São minerais como magnésio, zinco, cobre. Qual a importância deles para o nosso corpo, doutor? Olha, a importância desses minerais é fundamental. Você tem tanto na parte de formação óssea, formação muscular, a parte de próprio mecanismo de funcionamento cerebral. Só para você ter uma ideia, o zinco que eles têm lá, ele entra tanto na parte imunológica, ele entra também na questão da fertilidade masculina, até a gente já conversou isso em uma outra ocasião, melhora o funcionamento da próstata. O magnésio, então, ele faz parte do metabolismo de cálcio, de fósforo, ele ajuda na prevenção das doenças cardiovasculares, ele reduz a pressão arterial, reduz a quantidade de açúcar no sangue, melhora a parte cognitiva da pessoa. O cobre também é importante, tanto na parte imunológica, ele transporta ferro, com isso também ajuda a diminuir a chance de anemia. É claro que tem que juntar também com a vitamina C, que ajuda nessa absorção. Enfim, é uma planta rica em sais minerais, em vitaminas, e realmente ajuda muito as pessoas. Legenda por Sônia Ruberti